Bem-vindo a todos os estudantes do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre satélites do ISS, que é a Estação Internacional Espacial. Essa é uma imagem de todos os satélites que estão rodeando a Terra, tem mais de 10 mil deles. Essa é uma imagem de um lançamento de um satélite, você pode reparar que é um arco e está sempre em direção ao oceano. Essa filmagem nunca é feita a partir do satélite e sempre que é feita a partir do satélite é de noite, então você nunca vê uma de dia. Esse daqui é um satélite especial, custou 150 bilhões de dólares, é o ISS, a Estação Internacional Espacial. Onde esse cara está tirando uma foto é incrivelmente radioativo, então se ele tem um traje desse, porque não utilizaram no último acidente nuclear no Japão, mas morreram dezenas de pessoas. Essa é uma foto, essa é a foto que ele tirou da selfie, de 150 bilhões de dólares. Abaixo você tem a África, você pode ver que não tem nenhuma cidade nela, ela é puro deserto, com umas pouquinhas nuvens. Você não vê nenhum outro satélite nessa imagem, você não vê nenhuma outra estrela, tudo que você vê é o próprio piloto. Obrigado a quem acompanhou esse vídeo, até a próxima, inscreva-se e compartilhe. Já terminou isso?